A nossa história começou na região norte do Paraná, com meu pai Gerson Naimeg e a família, meu irmão dele que era sócio. E aí após vários viados lá no Paraná, meu pai resolveu vir para outra fronteira que é o Cerrado Mineiro. E graças a Deus já estamos aqui há 40 anos, num lugar privilegiado que é a região do Panto, um lugar que tem altitude de 1.100 a 1.150 metros, topografia plana e fomos pioneiros aqui na região. Só tinha uma lavourinha pequena do São Pedro Negro aqui na época. E hoje está aí essa beleza que é essa região nossa do Cerrado Mineiro, com muitas lavouras de café. As fazendas aí da família Naimeg, são três propriedades, são diversas variedades das quais eu poderia destacar. No quesito qualidade, a Paraíso e o Bourbon. O nosso foco é na produção de cafés especiais. Nós temos já há vários anos, a gente vem trabalhando bastante focados nisso, investindo em processo, investindo em capacitação da equipe. E diversos testes, sempre a gente está testando coisa nova, tentando sempre estar inovando. E o resultado disso, graças a Deus, a gente tem conseguido o êxito. São mais de 18 concursos, premiações em concursos. Então, isso aí é motivo de muito orgulho para nós, para toda a família e toda a equipe do grupo Naimeg. O café especial aproxima a fazenda, o produtor do consumidor. E isso é muito gostoso, você poder ver o seu café sendo degustado por pessoas ao redor do mundo. E ela saber a origem desse café, onde ele foi produzido, por quem foi produzido. Com relação a diferencial do que eu acredito que nós temos, eu acho que eu poderia ponderar dois. Um deles é a inovação, nós estamos sempre buscando inovar, buscando novas tecnologias, novos processos. E o segundo seria a equipe. É uma equipe já treinada, uma equipe bastante comprometida. E eu acho que esses são os dois grandes diferenciais que nós temos. A sustentabilidade para nós é muito importante. A gente procura trabalhar nesse sentido de preservar os recursos naturais, o uso racional desses recursos. E a gente tem implantado algumas ações, como o aproveitamento dos resíduos orgânicos, para a adubação das lavouras. O uso racional de água, da irrigação. O reaproveitamento da água residuária, do processamento do café. Além do que a gente chama de agricultura regenerativa, né? Que é diminuindo o uso de produtos químicos, trabalhando com plantas de cobertura, com adubação verde. Esse ano nós começamos também a polinização assistida, que é as flores do café sendo polinizadas por abelhas. Então são diversas ações visando a sustentabilidade. A expogação é muito importante para nós, né? Ela nos dá um apoio muito grande em todas as ações, né? Trazendo para nós inovação, treinamentos, todo o apoio da equipe comercial lá, principalmente com o Leandro. A Sandra, na equipe de cafés especiais lá. Então, em nome deles, eu agradeço toda a equipe pelo apoio que tem nos dado. Eu gostaria também de agradecer aos parceiros que levam o nosso café ao redor do mundo, né? Levando a nossa história, a nossa qualidade para todos os cantos desse mundo. Acho que o consumidor pode esperar uma diversidade grande de perfis, sabores, né? Cafés marcantes e que levam a tradição e a dedicação, o empenho da família e de toda a equipe aqui do Cruze Line Deck. Pronto! Pronto! Obrigado.